Música Assim como estas pequenas que vivem sempre vaciando Que vão todo dia ao cinema E voltam pra casa chorando esta cidade maravilhosa Coisas que fez assim tão formosa Esta cidade maravilhosa Coisas que fez assim tão formosa Se tem pequenas no meu cordão A gente brinca e aproveita a ocasião Se tem pequenas no meu cordão A gente brinca e aproveita a ocasião Música Esta cidade maravilhosa Coisas que fez assim tão formosa Esta cidade maravilhosa Coisas que fez assim tão formosa Se tem pequenas no meu cordão A gente brinca e aproveita a ocasião Se tem pequenas no meu cordão A gente brinca e aproveita a ocasião Música 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 Música